Hoje vamos explorar a Ilha Proibida, apelidada de Sentinela do Norte, considerada por muitos como a ilha mais perigosa do planeta. Se você está curioso, convenhamos que você permanecerá até o final para entender o motivo desse título peculiar. Além disso, compartilhe sua opinião. Você sabia que ainda existem lugares em nosso planeta inexplorados pelo homem? É o caso da ilha na Baía de Bengala, mais especificamente, a famosa e misteriosa Ilha Sentinela do Norte. Esta ilha é considerada a mais isolada e perigosa do mundo, e não estou exagerando. Você pode até visitá-la, mas saiba que não será bem recebido. Localizada no Oceano Índico, faz parte do arquipélago de Andamão e Nicobar. Seu isolamento geográfico contribuiu para preservar a cultura única e o modo de vida dos sentinelas, o povo que habita o norte da ilha. No entanto, a ilha é proibida, não por capricho do governo indiano, mas devido à extrema hostilidade da tribo local. A ilha se tornou proibida para visitação porque representa um perigo extremo para os visitantes. Os sentinelas, devido ao isolamento, não desenvolveram anticorpos necessários para lidar com micro-organismos comuns para nós. Isso torna qualquer contato com eles potencialmente fatais. Em 1967, o governo indiano estabeleceu contato com os sentinelas, mas a expedição foi recebida de forma peculiar. Os nativos viraram as costas e adotaram uma pose curiosa, recusando qualquer interação. Este é apenas um exemplo das atitudes hostis que tornam a ilha perigosa para os visitantes. A ilha Sentinela do Norte ganhou notoriedade em 2006, quando dois pescadores indianos naufragaram e foram brutalmente assassinados pelos sentinelas. Em 2018, uma missão que tentou pregar na ilha também foi morta. A hostilidade é tão extrema que até mesmo em 1974, uma equipe da National Geographic foi atacada antes mesmo de desembarcar. Mesmo com esses relatos macabros, algumas considerações estabelecem contato. Em 1991, a equipe do antropólogo indiano T.N. Pandit teve um encontro físico com os sentinelas, mas ficou claro que não eram bem-vindos. Esses nativos vivem na ilha há aproximadamente 60 mil anos, mas há estimativas sobre a variação de sua população. A ilha Sentinela do Norte permanece um mistério e um local perigoso. A hostilidade dos sentinelas e os perigos desconhecidos tornam a ilha inexplorada e proibida, um lugar onde arriscar a própria vida é transferir sua sentença de morte. Mesmo com o mistério e o perigo que cercam a ilha Sentinela do Norte, houve tentativas ao longo dos anos de entender e interagir com essa comunidade isolada. Em 1967, por algum motivo inexplicável, o antropólogo indiano T.N. Pandit participou de uma expedição com mais 20 pessoas com o objetivo de fazer amizade com os sentinelas e coletar informações sobre a ilha e seus costumes. No entanto, a tentativa foi infrutífera, vendo apenas cabanas e alguns vestígios dos indígenas. Somente em 1991, a equipe de Pandit conseguiu um contato físico com os sentinelas, mas ficou claro que não era uma visita à bem-vinda. As expressões faciais dos nativos deixaram evidente o desconforto com a presença dos visitantes. Imaginar um grupo de estrangeiros chegando, trazendo doenças e alterando o ambiente, certamente gerou desconfiança e hostilidade. Embora estimativas sobre a população dos sentinelas sejam variadas, em 2001, a Índia realizou uma censura que indicava menos de 50 habitantes. Atualmente, acredita-se que o número esteja entre 100 e 150 indivíduos. Esses números incertos refletem a dificuldade de estudar uma comunidade que se recusa a interagir com o mundo exterior. A ilha sentinela do norte permanece como um enigma, e a questão do isolamento da tribo levanta debates sobre ética e preservação cultural. Alguns argumentam a favor do isolamento, respeitando a autonomia e a escolha dos sentinelas em permanecerem intocados pela influência externa. Outras questionam se a proibição de visitação é a melhor abordagem, considerando possíveis benefícios para a comunidade, como acesso a cuidados médicos e educação. Independentemente das opiniões sobre o isolamento, a ilha sentinela do norte continua a desafiar a curiosidade humana e a oferecer reflexões sobre a diversidade cultural e a preservação das comunidades indígenas em um mundo cada vez mais conectado.